Gente, vamos lá, mais um curso top pra vocês. Lembrando que dia 20 começa o curso gratuito de efeito decorativo. Gente, você faz isso no chão, na parede, deck de piscina, varanda, entre outros pontos. Observe aí como que fica lindo, tudo feito com essa técnica com rolo e argamassa. E quero te convidar a participar do maior canal de gesso 3D, maior canal de efeito decorativo. E você vai aprender com verdade, tá? Todas essas fotos são nossas, que nós fizemos, e você vai aprender a fazer tudo isso aí. Fala aí família, tudo bem com vocês? Sou Flávio do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga. Que nosso pai eterno te abençoe, trazendo muita paz sobre sua vida. Falta dois dias pra terminar a inscrição do nosso curso de reforma e decoração. Pra que você deixe sua casa linda e pra que você ganhe dinheiro. Já que é um segmento, eu posso te falar, você que é de todo o Brasil, aí comenta aí por favor, me ajuda nisso. Você conhece alguém que faça isso? É muito poucas pessoas que fazem isso. Inclusive, já tem isso entrando em programas de televisão, tô muito feliz. Já tá entrando nas grandes construções, decorações, o efeito madeira. E hoje eu vou te trazer algo maravilhoso, né? Hoje é quinta-feira e eu quero te falar a possibilidade real hoje de você ter uma casa bonita, gastando um pouco. Se você não me conhece, a gente aqui no YouTube, a gente sempre fala a verdade pra você. Então dou a quem doer, né? A minha ligação é somente com você seguidor, aonde a gente tem muito respeito e carinho. Então pode acreditar que eu sempre vou trazer a verdade, tá? Já mais aqui, por mais que eu seja patrocinado por algumas empresas, eu vou trazer mentira pra você e as empresas que entram junto sabem disso, tá bom? Vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Efeito madeira. Vou trazer pra você o efeito madeira e o efeito pedra-filete. Ótimo pra decoração, jardim, calçada, você pode fazer em área de lazer, deck de piscina. Todas essas imagens que você tá vendo, todos trabalham o nosso. Nós somos pioneiros em diversos segmentos, nós criamos diversas cores, inclusive efeitos decorativos inovadores. E hoje você tem muita gente fazendo, só muito cuidado, porque realmente em rede social é complicado e você tem que ter muita confiança e pra do que você não joga o teu dinheirinho fora, né? Então aqui não é muito mais do que te pedir like, desespero, não. Eu vou pedir pra você ser vencedor. E aqui nesse canal você vai conseguir, ó. Acabamos de colocar um vídeo aqui, ó. Cobrir uma parede imperfeita com tijolo, bloco, fazendo com argamassa. Só passei uma mão, porque a gente vai colar a placa de giz prender aqui. Se eu passo a segunda, fica o acabamento de novela, top, tá? E vamos lá. Eu vou colocar aqui no cantinho, pro vídeo não ficar grande, a aplicação da argamassa. Eu tenho aqui, ó, tudo que você imaginar, de ouro da artesanal rolo, ó. Casca de crocodilo, madeira rajada. Nós temos ali casca de coco, nós temos aqui pedra-filete. Mas eu vou trazer pra você o que é mais usado e o que mais vai combinar com você. Um exemplo. Esse aqui, que é o cor de jacaré, ele é muito top, é lindo. Mas tipo assim, é legal pra você fazer, né? Uma parede com bastante decoração. Ou então você fazer, né? Uma loja, uma bancada, entre outras coisas. Pode entrar, amor. Pode pegar. Dá um botardinho. Olá. Vai ser mais que tá bom aí, amor, pra mim. Tá legal? Tá ótimo. Show. Então, é muito fácil. Aqui, o que a gente faz? Aqui, eu apliquei argamassa. Tá vendo argamassa, a aplicação aqui do lado? Você tem que entender o seguinte. Existe um tempo de tácte. Flávio, o que é o tempo de tácte que você sempre fala? Poxa, eu tô vendo aluno meu errar isso, gente. É aluno meu. E eu falo isso, mais ou menos, em uns 200 vídeos. Olha só. Eu pego o dedo aqui, ó. Meu dedo tá limpo. Eu tenho que encostar o dedo na massa. Aqui, ó. Sujou meu dedo. Ela não tá pronta ainda. Ela tem que tá macia e não pode sujar o dedo. Entenderam isso? Então, o que é tempo de tácte, Flávio? É quando eu encosto o dedo na massa, ó. Ela tá sujando, ó. Não tá boa ainda, tá? Então, pra você entender. Então, a gente vai esperar. Tá muito frio no Rio de Janeiro, né? A gente vai esperar ela secar mais pra fazer a aplicação. Eu vou te mostrar um efeito com plástico. Você pode cortar um saco de lixo e você pode fazer. Olha que legal agora. Eu vou colocar a câmera aqui de cima, pra que você veja. Com plástico, eu já posso nesse ponto aqui fazer. O plástico é usado em algumas situações. Aonde você faz ela aqui, ó. Entenderam? Boleada, ó. Isso aqui você pode usar dentro de casa. A facilidade de limpeza é muito grande, tá? Depois a gente vai fazer esse vídeo ao vivo. Porque não adianta fazer gravado pra você. Eu vou jogar pó de gesso e vou passar o pano pra que você veja, tá? E aqui é assim. A gente trabalha com verdade, fechou? Vamos esperar secar um pouquinho. Tô reformando o meu estúdio aqui, né? Parceria nova, tudo novo. E a gente vai trazer pra você conteúdo bom, tá? Então deixa secar mais um pouquinho. Aplicação de argamassa de 4 a 5 milímetros. Você vai gastar em torno de um saco de argamassa. Você faz em torno de 4 a 5 metros. Se sua argamassa tiver aí 15 reais, divide por 4 por 5. Você vai ter o valor por 1 metro. Já vou te pedir ajuda. Comenta aqui, por favor, quanto que é o preço da argamassa na tua cidade pra gente ter noção. A gente tem argamil aqui no Rio de Janeiro. É muito barata. Ótimo preço. Mas comenta aqui sua cidade e o preço da argamassa. Tamo junto. Família, vamos lá, ó. Após a argamassa ficar no ponto correto, nós passamos desmoldante aí no rolo, né? E a gente fala no curso que você pode usar também lubrificante, desengripante. Existe desmoldante, tá? O que é que eu vou te falar? Gente, olha a facilidade disso. Observa que o rolo não fica sujo. Respeitou o tempo de táxi? Arga a massa não agarra no dedo. Ó, só passar. Esse é o pedra-filete. É muito top. Se você não viu, nós temos várias cores em nosso canal. Inclusive, a nossa casa tem ele. Fica muito perfeito, tá? Até pintado de branco fica lindo. Então, esse é o pedra-filete. Vou mostrar bem de pertinho pra que você veja. Família, vamos lá, ó. Eu vou usar a técnica do plástico. Essa técnica é ideal pra você fazer dentro de boxe, banheiro. Ideal também pra você fazer dentro da sua casa. Por quê? Porque fica boleado e não acumula sujeira. Flávio, que plástico é esse? Esse é um plástico que a gente usa pra proteger quando vai fazer uma pintura. Mas pode ser também saco de lixo, tá? Pode ser saco de mercado, não tem problema. O importante é que você cubra. Observe também que eu não esperei o tempo de tact, né? Muito. Então, aí, ó. Não precisa passar lubrificante. Eu gosto muito desse efeito. Ó. Você passa. Olha o detalhe que fica. E eu vou te mostrar, puxando o plástico, que não fica sujo. Então, é muito fácil. A gente só fala o seguinte. São técnicas diferentes, né? Então, são lugares diferentes. Se quiser fazer na parede assim, pode? Claro que pode. Mas eu vou te mostrar como que ele fica diferente, ó. Ó. O rolo tá sequinho, tranquilo. Não precisa usar desmoldante. Vou puxar também o plástico aí. Observa que eu não molhei o plástico. E olha como é que vai ficar o acabamento top. Pessoal, vamos lá. Agora eu vou usar, ó. Sem plástico, ó. Então, passei desmoldante. Gente, olha o detalhe que você fica na sua casa. Esse aí, eu fiz o meu deck de piscina. Fiz a minha calçada. O meu chuveirão. Nós temos painéis. Olha a perfeição que fica esse efeito decorativo. Muito top e muito fácil. Observa, gente. Que o rolo não fica sujo. Então, respeita o tempo de táxi. Você pode usar também desmoldante caseiro. Vamos ensinar no curso. E o que eu te falei, né? A possibilidade de você fazer tanta coisa boa, limpinho. E é uma largura muito boa pra você fazer o seu deck de madeira, tá? Esse é o carvalho com nó. Família, ó. Esse é o madeira rajada. Também muito legal, né? Traz bastante detalhe. E olha como é que ele fica top. Vou mostrar de perto. Pra que você veja. Família, é perfeição total. Presta atenção, né? Muito importante que você preste atenção no rolo. Observa que não está sujo. E eu vou te mostrar bem de perto isso pra que você veja. Canal de vencedor. Você vai ter uma casa top, gastando muito pouco. Lembrando pra vocês que artesanal rolo tem mais de 30 rolos, hein? Então você tem aí casca de crocodilo, casca de coqueiro. Você tem muito. Família, é perfeita ou não é, né? Família, a imagem tá aqui do lado. Família aí, é perfeita ou não é? Cara, deixa eu te falar uma coisa pra vocês não, sabe? O porcelanato amadeirado é caríssimo. Essa identidade aqui, cara. Essa identidade aqui do amadeirado, do porcelanato madeira, é muito real. É só pintar, né? É só trazer as cores do porcelanato sombreado. Olha isso aqui. Olha a perfeição disso aqui. Essa aqui a gente aconselha pra você fazer em banheiro, área interna, né? Essa aqui fica muito legal pra você fazer em garagem, você fazer em varanda, fazer em áreas de lazer, né? Parede, fica muito top. E é isso aí, canal de vencedor. A gente não chegou a mais de 600 mil inscritos à toa, né? É muita coisa. A gente já tá chegando a 100 mil no Instagram. Olha que top que vitória. E de verdade, espero que vocês gostem, né? Pra participar do curso, mais uma vez, é somente você ir lá no nosso Instagram. No Instagram, ela no que se faz. Você vai pedir pelo direct. Cara, vi o vídeo do Flávio no YouTube. Cara, tem poucas vagas. Eu achei que ia dar poucos alunos, né? Já passamos de 400 alunos. Vai ser muito legal. Alunos novos. E vai ser muito legal, tá? Que Deus te abençoe. Trazendo muita paz. Parabéns, artesanal Romulo. Até me parabéns, argamil, por trazer pra gente essa argamassa top, que a gente confia. Que a gente faz um trabalho bom. E vamos pra cima. Canal de vencedor. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto, gente. Um abraço.